E aí, seu do pântano! Beleza, velho? Ó, sensacional você estar aqui no meu canal! Eu sou o professor, eu leio matemática, o miozinho! E agora a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as figuras, os ângulos, a mudança de direção, os giros que a gente consegue fazer com essas paradas, beleza? Falando de ângulo reto, ângulo de 90 graus, ângulo não reto, essas paradas loucas, sim. Então, cara, é uma questão super fácil! É só pra gente poder ver o giro no sentido horário e anti-horário de uma figura plana. Então vem comigo, vai! A posição da figura a seguir foi obtida a partir de um giro de 90 graus no sentido anti-horário. Cara, então ele tá dizendo o seguinte, Essa figura que tá no slide, ela já é o resultado. Ela já é o resultado. O que ele tá pedindo pra você na questão? Ele tá falando assim, ó, cara, eu quero que você me dá a figura original. É essa que eu quero, a figura original. Pera, 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 vamos entender. Tinha uma figura lá que você girou 90 graus no sentido anti-horário. E quando você pegou essa figura e girou ela no sentido anti-horário, ela ficou como você está vendo ali agora, beleza? Então é simples, pra você obter, então, qual era a figura original, é só você fazer o inverso. É só você voltar ela. Então, cara, se a gente tinha feito um giro de 90 graus, só que no sentido anti-horário, então agora, pra poder voltar na posição original, eu vou fazer um giro de 90 graus no sentido horário. E é isso que eu vou fazer, ó, presta atenção, eu estou girando a minha figura, ó, ó, eu estou girando a minha figura no sentido horário. Então, de novo, de novo, de novo, de novo, essa era a posição final. Mas o que ele queria saber era a posição original. Pra chegar nessa posição final, a questão disse que foi feito um giro de 90 graus no sentido anti-horário. Gente, pelo amor de Deus, toda vez que ele falasse, ó, não, velho, eu não quero o final, eu quero a inicial, eu quero a figura original, eu quero que você volte pra pergunta. É como se ele estivesse te falando assim, ó, cara, faz o contrário. Então, em vez de girar 90 graus no sentido anti-horário, eu vou girar 90 graus no sentido horário. E é isso que eu vou fazer, ó, horário, cara, igualzinho do relógio, ó, ó, eu quero que você olha pra essa ponta que tá aqui, ó, que eu tô marcando com o meu cursor, beleza? Olha só pra você ver, ó, ela tá girando no sentido horário, igualzinho o relógio. E pronto, eu girei 90 graus. Eu, Leiro, o que é girar 90 graus? Cara, olha pra esse outro segmento, ele não tá deitado? Eu vou fazer com que ele fique em pé. Isso é girar 90 graus. Pronto, cara, você olhou pra figura agora? Essa aqui era a original. Nós voltamos ela pra original. E essa figura, ela bate com qual das alternativas que nós temos? Com certeza, com certeza, é a letra C, meu brother. É isso aí. Já vou fazer aquela marcação aqui na letra C. Matamos a questão, destruímos. Galera, você tá de brincadeira comigo? Se você não inscreveu no canal, não ativou o sininho, não deixou o like, de um conteúdo sensacional, maratona, de todos os conteúdos que você imaginar da matemática, só aqui dentro desse canal. Cara, então, você tá vacilando. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Sabe por que você vai deixar o like? Porque é só nesse canal que você vai ver um conteúdo completo. E além disso, você vai ter uma lista de exercícios na descrição pra você poder treinar totalmente gratuita. Beleza? Então, faz isso, meu garoto. Onde todas as questões dessa lista de exercícios estão corrigidas em vídeo. E eu já coloquei o link todo organizado pra você. Se você tentar fazer e conseguir, ótimo, parabéns. Não conseguiu? É só clicar no link e abrir a correção. E eu vou te explicar como é que faz cada uma das questões. Você vai ficar craque. Cara, outra coisa. Lá na descrição você também encontra os links da grande parceira, do canal Professor Eule Matemática, o Miozinho, que é a Amazon. Cara, você clicando nos links, você será direcionado diretamente para o site oficial da Amazon. Lá você pode comprar o produto que você quiser e assim você vai ajudar e muito o canal Professor Eule Matemática. Mas vai comprar uma coisa na internet? Então lembra aqui do canal Professor Eule, clique em um dos links, faz a sua compra. É o mesmo valor, mesma coisa. É só uma indicação que o nosso canal está fazendo para a Amazon e você vai dar bom. E é isso, galera. Que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua. Fica com Deus e até o próximo vídeo, velho.